Agora, eu só vou deixar assim, e agora eu vou fazer esse trabalho aqui, olha, com as folhas. E eu vou trabalhar desse jeito aqui, eu vou desviar da almofada, então, eu não vou da rosa, eu não vou passar por cima da rosa, tá? Então, deixa eu ver o jeito que eu vou pôr aqui, assim, ó, começando aqui. E aí, eu vou fazer essa parte. E que cor que eu vou fazer? Eu vou fazer o verde, tiro o excesso, aqui no pano, ó, sempre tiro o excesso, e eu vou fazer o sombreado. A mão tem que tá bem levezinha. Se você, ó, aqui é a cépala, aqui vai ser a sombra da pintura. Se você está fazendo num tecido branco, faça com uma cor mais clara, não deixe muito forte isso aqui, tá bom? Aqui no vermelho, eu preciso fazer essa tonalidade pra ficar aparecendo aqui, tá? Lembrando que se você está começando na pintura com estêncil, você precisa prender esse estêncil com fita crepe, tá bom? Não confie só na tua mão aqui, segurando esse estêncil. Por quê? Pode ser que você mexa e aí borra. Então, você vem com pouca tinta no pincel, segurando, ó, não passa por cima da rosa, segure, sem tirar. Porque se você tirar, às vezes, você não consegue pôr no lugar, principalmente quem está começando aí, tá bom? Ó, posso voltar e fazer um pouquinho mais escuro. Vamos ver como que ficou aqui? Olha. Tá vendo?